Estou aqui na pré-assistente do Wacken Open Air 2009 com o Kai Hansen do Gamma Ray e a gente vai saber um pouquinho do show de hoje aqui no Wacken. Olá! Bom dia, como você está? Como foi o concerto hoje no Wacken? É o aniversário de 20? Você fez algo especial? Bem, fizemos um set que consistia de muitos medleiros, porque só tínhamos um tempo limitado para tocar, e ao mesmo tempo queríamos tocar muitas músicas, então cortamos as músicas para apenas um pouco e colocamos todos juntos, e então tentamos fazer algo especial que sumir a carreira do Gamma Ray e do Wacken similares, e foi divertido. E eu ouvi que você tocou uma nova música que você ainda não gravou, e como foi a resposta do público sobre isso? Bem, bem. Na verdade, já tivemos dois shows antes disso, onde tocamos essa nova música, porque, claro, estamos trabalhando no novo álbum, e nós escrevemos muitas músicas, e nós dissemos, ok, vamos tocar essa nova música, em frente, antes de lançar o novo álbum, é chamado To The Metal, é como um hymn, To Heavy Metal, e nós podemos cantar por isso. Então, nós dissemos, ok, vamos tocar na live, porque é fácil de entender para as pessoas, e até agora a resposta foi sempre boa, eu acho que é muito fácil de ver no YouTube, porque tem sido gravado em todos os lugares, alguém sempre estava lá com uma câmera, então, mas na produção, claro, toda a música será como uma coisa real, e nós gostamos, está ficando muito bem. E sobre o novo álbum, quando deve ser lançado? Ainda, a coisa é que nós ainda estamos em uma situação entre as caixas com a companhia de recorde, porque há uma situação que deve ser resolvido, ok? Então, na verdade, o plano foi lançá-lo este ano, mas eu acho que, antes de tudo ser terminado, e tudo está bem, vai ser no próximo ano. Então, no próximo ano, vai ter um novo álbum, definitivamente, isso é para certeza. E nós temos as canções, temos as coisas boas, e estamos prontos. Você já tem um nome para isso? Sim, como a canção que tocamos hoje, vai ser chamada To The Metal. Ótimo, então, é isso, por favor, deixe uma mensagem para o seu fã brasileiro. Brasil, nós amamos você, você vê? Nós bebemos o seu fã, nós amamos o seu coração, e nós vamos voltar, definitivamente. Olá, pessoal, isso é Kai, da GammaRay, e você está com Stay Heavy, e é isso que devemos fazer.